O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um veículo pegou fogo na tarde desta quinta-feira na localidade do Alto de Dores, interior de Sentinela do Sul. Conforme informações, duas pessoas, mãe e filho de 68 e 35 anos, ficaram feridas gravemente e tiveram queimaduras de terceiro grau. Conforme a brigada militar que atendeu a ocorrência, as vítimas são moradores de Gramado e estavam passeando quando o veículo modelo Crossfox pegou fogo, saindo da pista e parando dentro de um campo. As vítimas foram conduzidas às pressas do Hospital Cristo Redentor na capital, onde seguirão sob acompanhamento médico. Legenda Adriana Zanotto